Música Todo dia é dia de santo e o santo de hoje é São Bernardino de Realino. Diante da vida do santo de hoje, poderíamos afirmar que nada tinha para chegar aos altares até que passou a ter tudo, pois decidiu-se por Jesus. Olha que beleza! Bernardino Realino nasceu em Capri, próximo de Nápoles, em 1530, de uma família religiosa que promoveu para o estudo de direito, o qual exerceu em Nápoles. Bernardino estudou na Academia de Modena e depois em 1548 começou os estudos de filosofia na Universidade de Bolonha, formando-se em filosofia, medicina, direito civil e eclesiástico. Ao entrar na carreira política e administrativa, Bernardino progrediu, chegando a ser prefeito em muitas cidades. Mas Jesus entrou em sua vida através de um sacerdote jesuíta, que falou sobre a riqueza da vida cristã e seus deveres. Dessa maneira, Bernardino começou a rezar com empenho o santo terço, que o arrancou desse indiferentismo religioso. Durante sua linda caminhada de fé e testemunho, descobriu sua vocação e renunciou tudo e entrou com 35 anos na companhia de Jesus. Jesus encaminhou-se ao sacerdócio, praticando-o na cidade de Léce, onde fundou um colégio jesuíta, exercendo assim o apostolado durante 42 anos. Como exemplo e reflexo do bom pastor, São Bernardino Realino, no confessionário, na pregação, na direção espiritual, salvou muitas almas e se destacou por isso. E com 86 anos de idade, partiu para junto de Deus no dia 2 de julho de 1616. Ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 por Pio XII. São Bernardino Realino é padroeiro das cidades de Léce e de Capra. Peçamos ao bom Deus a intercessão de São Bernardino. Senhor meu Deus, pelos méritos de São Bernardino, eu vos peço hoje pelos educadores e pessoas constituídas de poder. Rogo-vos de maneira particular pelas famílias, onde os pais são os primeiros educadores e formadores das crianças e jovens. Derramai, Senhor, vossa bênção em minha família, na sua família, e conceda-nos a graça que mais necessitamos. São Bernardino, rogai por nós. Amém. Todo dia é dia de santo. Paz e bem.